Apresentando essa impressionante visão profética, aqui está o evangelista Jimmy Swagger. Glória a Deus, aleluia, obrigado John. Os que trouxeram a Bíblia, abram por favor. No livro de Ezequiel. Vão ler em Ezequiel capítulo 1 e alguém diz, como você vai achar o Espírito Santo no livro de Ezequiel? Ele diz, estando eu, no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No quinto dia do referido mês, no quinto ano do cativeiro do rei Jeoaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote. Na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Vou ler o versículo 4. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com fogo a revolver-se e resplendor ao redor dela. E no meio disto, uma cousa com metal brilhante que saía do meio do fogo. Desejo falar hoje sobre o seguinte tema, a visão de Ezequiel. A vida espiritual começa com a revelação de Jesus Cristo na alma. Quero que você lembre disso. A vida espiritual começa e a vida espiritual só começa com a revelação de Jesus Cristo na alma. É triste dizer, mas a maior parte do mundo religioso nunca teve essa revelação. Entendam bem, muitos dentro do mundo católico e muitos dentro do mundo protestante, a maior parte do mundo cristão, em si, jamais teve uma revelação de Jesus Cristo na alma. Nunca. Quero que fique claro, milhões e milhões, centenas e milhões do cristianismo são religiosos. Mas nunca tiveram uma revelação. Jesus Cristo nunca teve permissão pelo Espírito Santo de ser trazido ao seu coração e a sua vida. Tenho três pontos nesta mensagem, quero mencioná-los antes de terminar esta breve ilustração. Ezequiel teve uma revelação de glória, uma revelação de glória, uma revelação de santidade e uma revelação de poder. Vou dizer de novo, vou dizer de novo, vou dizer de novo, Ezequiel teve uma revelação de glória, uma revelação de santidade e uma revelação de poder. E sem o batismo no Espírito Santo, você vai ter uma pequena revelação de glória, pequena revelação de santidade, pequena revelação de poder. Isso é brusco, e talvez eu deva dizer, que são palavras um pouco agressivas. Primeiro, Ezequiel disse, eu tive visões. Foi o que disse, no primeiro capítulo. E ele disse, eu estava exilado junto ao rio Kebar, na Babilônia. E junto ao rio eu tive visões de Deus. Eu vi o Senhor. Uma revelação de glória. E quero dizer uma coisa aqui. É o que estamos tentando ensinar a nossos jovens da faculdade teológica em Baton Rouge. Se como pastor, você não tem uma revelação de glória, você não vai fazer nada. E como alguém que deseja fazer algo para Jesus, você não pode subir ao púlpito e pregar. Mas até que tenha uma revelação de glória, você nunca fará nada. Do que está falando Jimmy Swaggart? De alguma experiência psíquica? Não, 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 não. Estou falando da ação do Espírito de Deus em seu coração e em sua vida. Que vai revolucionar a sua alma. E você nunca mais será o mesmo. É do que eu estou falando. E vou levar isso um passo adiante. Vou levá-lo um passo adiante. Como pregador do Evangelho, eu tenho de ter essa revelação de glória. Vez após vez, após vez, após vez. E eu estive em um dos seus lindos parques há poucos dias atrás. Era pela manhã bem cedo. E eu tive uma outra glória. Foi bom ninguém estar por perto de mim porque eu não teria realizado a cruzada. Eles me teriam prendido. O céu atravessou minha alma. A glória de Deus atravessou meu coração. Eu estava andando por uma trilha daquele parque. E o Espírito de Deus veio sobre mim. E eu comecei a chorar e a gritar. E tive uma nova visão de Jesus Cristo. Uma nova plenitude do Espírito Santo. Correu sobre mim. Rolou sobre mim. Mesmo nos dias atuais, Deus está realizando grandes coisas e poderosas para os que confiam nele. Pastor, pastor, quer levantar sua igreja? Feche as portas. Desligue o telefone. Desligue a televisão, menos o meu programa. E entre em alguma sala. E deixe o Espírito de Deus fluir em sua vida. E fluir em sua alma. Até que tenha visão de Deus. E você verá Jesus. E o Espírito Santo. E quando sair, você não será o mesmo. Será cheio do Espírito. Uma revelação de glória. Isso está impregnado em mim. Quando eu era menino de nove, dez, onze, doze anos de idade. Muitas vezes, eu estava voltando. E eu entrava em minha casa. Minha mãe, inúmeras vezes. E isso, isso, isso marcou minha vida. Isso, isso me deu uma base. Quando eu entrava pela porta dentro, eu sentia. O poder de Deus. Era muito forte naquela casa. A casa não tinha nenhum atrativo para oferecer. Mas, com a presença de Deus, ela se tornava um palácio. E eu, entrava e vinha chegando. A maior parte das vezes, ela estava na cozinha. Nem sempre, mas quase sempre. E eu vinha devagarzinho. E eu a ouvia naquela cozinha. E ela estava cantando. Talvez, graça maravilhosa. Ou, às vezes, ergue-me acima das sombras. Ou, em Jesus, amigo temos. Ou, comunhão com Jesus. E eu ficava ali, inúmeras vezes, junto à porta. E ela não sabia que eu estava lá. E o poder de Deus se tornava tão forte na casa. E eu sentia arrepios percorrendo o meu braço. A raiz do meu cabelo formigava. E eu ficava ali de pé. E tremi e sacudia. Nunca vi minha mãe com roupa indecente. Nunca vi minha mãe com roupa justa em sua vida. Nunca vi minha mãe com cigarro na boca em sua vida. Nunca vi minha mãe ouvindo essas novelas do rádio em toda a sua vida. Não estou implicando com vocês. Se é o que você quer fazer. Se é esse lixo que você gosta. Vem. Mas eu conheço algo melhor. Conheço algo melhor. Aleluia. Eu ficava ali chorando. E eu ficava ali de pé. E sentia. O poder de Deus corria como um rio por todo aquele lugar. E ela recebia uma revelação de glória. Quantas vezes eu ficava ali acanhado por estar me intrometendo assim na presença de Deus. Eu me sentia intrometido. Eu ficava de pé. Bem ao lado dela. Ao lado da pia da cozinha. E não havia ali um daqueles fogões modernos. Não havia nada dessas coisas de hoje. Não havia um belo fogão a gás. O que havia era um fogão velho a óleo. Isso era tudo. Ela ficava em frente da pia. Lavando a louça. E eu ficava olhando. Ela não sabia. Mas eu a estava vigiando. Todo instante. Ela parava de cantar. Era só ela e Jesus. E ela começava a dançar no espírito. Somente ela. Glória a Deus. Você está vendo alguém que foi marcado. Alguém dirá. Jimmy Swaght. Espero que você não mude. Amigo. Eu não vou mudar. Comecei em criança. Comecei em criança. Comecei do modo antigo dos pentecostais. E não trocaria isso pelos milhões de todo mundo. Glória a Deus. Revelação de glória. Vocês podem estudar pastores. Podem ter uma pilha de diplomas que será preciso alguém para levá-los. Vocês podem ter uma porção desses títulos e essas honrarias que o mundo oferece. Vocês estão me ouvindo. Eu sei do que estou falando. Vocês podem ir a todas as universidades e seminários do mundo. Mas enquanto não tiverem isso de que falo. Vocês estão perdendo o seu tempo. E o tempo do seu povo. Até que vocês tenham uma revelação da glória em sua alma. E quero dizer mais uma coisa. As igrejas pentecostais. Assembleia de Deus. Igreja de Deus. Evangelho quadrangular. E outras tantas. Todas elas. Todas elas. Tem um segredo. Um. 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 Se o perdermos, perdemos tudo. E este é o poder do Espírito Santo. E é isso. Pastor, esta é a única coisa. E Deus levantou estes movimentos para sacudir este mundo. Não pelo poder da educação, do intelecto, de cursos, de talento. Mas pelo poder do Espírito Santo. Você pode construir templos. Pode carpetar o chão. Pendurar candelabros. Mas o Espírito Santo é a nossa força. O Espírito Santo é o nosso poder. Uma visão de Deus. Revelação de glória. É isso. É isso. É isso. Não há nada no mundo que seja mais morto do que uma igreja pentecostal morta. Essa é a coisa mais, mais morta, morta, morta que você pode entrar na vida. Nem Deus entra nela. Eu fui a... Eu fui a pregar uma noite na convenção geral. De uma denominação pentecostal lá no México. Eles alugaram um prédio novo. Mas o prédio que devia estar concluído não estava acabado ainda. Quando a convenção começou. E foi uma coisa. Mas encheram o lugar. Gente de pé por toda parte. Era uma grande multidão. Na plataforma estávamos tão apertados. Que eu pensei. Senhor, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pregar. E o que é que eu vou fazer? Eu não sabia o que se passava. Eu não sabia que estava havendo uma briga muito grande ali. Eu não sabia disso. Era uma briga em toda a denominação. E eu não sabia disso. Eu não fazia a menor ideia disso. O sistema de ar condicionado estava quebrado. Estava tão quente. Que se eu pregasse sobre o inferno. Todo mundo iria querer ser salvo para escapar. Eu não sabia que estavam brigando sobre o assunto que Deus me deu. Porque na noite anterior eu tinha orado com insistência. Dizendo. Deus dá-me o que queres que eu pregue. E Deus me deu isso. Porque metade daqueles irmãos dizia. Não precisamos mais destas coisas antigas. Precisamos é de nos modernizar. Não queremos estas coisas. Se a outra metade dizia sem isso morreremos. Eu não sabia nada sobre isso. Até que tudo acabou. E eu comecei a pregar. E alguns de vocês sabem do que eu estou falando. E alguns de vocês não sabem disso. Mas houve uma explosão espiritual naquele auditório. E eu não tinha acabado o meu sermão. Estava lá pela metade. E o poder de Deus varreu o lugar. E os pastores a centenas começaram a se levantar e a vir para a frente. Chorando, soluçando, clamando. Em 30 minutos o Espírito Santo fez mais. Do que poderia ter sido feito em 10 anos ou mais de esforço humano. Eu não sabia o que estava acontecendo. Mas podia sentir que Deus estava agindo. E me alegrei com eles. Eles choravam, clamavam, rogavam, oravam. E uma onda de glória desceu naquele lugar. Esta é a nossa força. Uma revelação de glória. Pois bem, a maioria concorda. Mas tenho algo mais para dizer. E vou me apressar porque... Vocês estão aqui e são como uma esponja. Absorvem tudo. E eu prego, prego, prego. E olho e vocês estão absorvendo tudo. E eu quero parar e não posso. Eu nunca vi coisa assim. Uma porção de esponjas batistas. E uma porção de esponjas da Assembleia de Deus. E uma porção de esponjas de Nazarenos. Aleluia. Glória. Que bom. Vamos ver a revelação de santidade. Vamos abrir em Apocalipse 4. João. Em Apocalipse 4. A palavra de Deus diz. Vamos ler só o versículo 8. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tendo descanso nem de dia nem de noite, proclamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E agora, Salmo 93, versículo 5. Fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Notem, a tua casa convém a santidade para todo o sempre. Ouça isso. Vamos ver o Salmo 97, versículo 12. Alegrai-vos do Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Vamos ver Salmo 99, 3. E celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. Versículo 5. Exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos ante os cabelos de seus pés, porque ele é santo. Versículo 9. Exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Quero que vejam a revelação de santidade. Os querubins clamavam, santo, santo, santo. Deus é três vezes santo. E quero dizer uma coisa, que vai ajudar vocês, e quero que ouçam. Denominações inteiras, têm exaltado a soberania de Deus, e se esqueceram da santidade de Deus, e acabaram morrendo. Vocês me ouviram? Vou dizer de novo. Denominações inteiras, exaltaram a soberania de Deus, mas esqueceram ou negaram sua santidade, e morreram. Não, quero dizer uma coisa, este pastor que está aqui, foi instrumento, ao menos em pequena parte, no surgimento do grande movimento carismático. Estávamos em 600 estações de rádio, todo dia, quando este movimento começou, batistas foram cheios do Espírito, metodistas foram cheios do Espírito, até, católicos foram cheios do Espírito, nazarenos e outros. Eu recebi a cartas endereçadas ao Senhor Pentecoste. Bartão Rouge e Louisiana. E as cartas vinham. Um dia veio uma, Senhor Pentecoste, Louisiana. E eu recebi. Eu estava no rádio, todo dia, e o Senhor me disse, ensine sobre o Espírito Santo, sobre os dons do Espírito, sobre a plenitude do Espírito. Ensine sobre a divindade do Espírito Santo. Ensine sobre a santidade do Espírito. Eu ensinava semana após semana, dia após dia, sobre o Espírito Santo. Milhares e milhares e milhares de cartas chegavam de pessoas de várias denominações, Jimmy Swaggart. Nós nunca entendemos, mas Jesus nos encheu com o Espírito Santo. Vez após vez, após vez, após vez, após vez. Todavia, quero dizer uma coisa. Hoje, se o movimento carismático, eles fazem isso, proclamar a soberania de Deus, e esquecer a santidade de Deus, está condenado. Mesmo que falem em línguas todos os dias, e tenham todos os dons do Espírito, e o dom de curar, e o dom de milagre, e de sabedoria, e o dom de profecia, e de conhecimento, e tenham tudo em todo culto. Se eles, se você, se eu, se esquecermos a santidade de Deus, eles estão, você está, e eu estou condenado. Deus é três vezes santo. Pois bem, agora ouça-me. Há cerca, há cerca de um ano, Deus começou a me falar, e eu não sei, porque Ele sempre me escolhe. Alguns aqui, porque não pegam parte da carga. Vocês bem podiam. parecem santos. Deus disse, quero que você clame, bem alto, e isso é só uma parte, contra esse, chamado rock and roll contemporâneo, chamado música evangélica, por aí. Fale contra isso. E vocês, vocês nunca viram, vocês nunca leram as cartas, que eu tenho recebido. Mesmo pastores, apentecostais jovens, caem na minha pele. E eles são jovens, cheiro de coelho, uns fedelhos, que não sabem, quantos livros existem na Bíblia. A linguagem injuriosa, o veneno, o ódio. Eu tenho um grupo deles, um grupo de cantores, de rock and roll cristão, que vão se encontrar comigo, eles dizem. Há meses que falam nisso. Eles querem justificar, as luzes da ribalta, e as roupas escandalosas, e os cabelos, de diferentes cores, e cantam seus hinos, e fazem tudo isso, para glorificar, o Espírito Santo. E não se pode fazer isso. Mas eu não posso entender, Jimmy Swaggart, porque é que isso é tão importante. É importante, pais e mães, porque os seus filhos, vão ser a igreja de amanhã. E a igreja que Deus nos ajudou, a organizar em Baton Rouge, ela tem crescido muito. Essa igreja tem sido, uma grande bênção, para tantos moços. A frequência é de 4, 5 mil pessoas, temos um grupo de jovens, toda quarta-feira, com mais de 800 presentes. Muitos deles, foram salvos das drogas, álcool, e de toda a desgraça, que você imagine. Não temos shows de rock, para atraí-los. Só a Bíblia, e o Espírito Santo. Só isso. Um jovem, com brinco na orelha, seu cabelo comprido, cantando música rock, disse que o pastor, mandou fazer isso, para ganhar os perdidos. Você não ganha um bêbado, embebedando-se com ele. Pois bem, eu não quero falar mais sobre isso, eu quero é provar uma coisa, porque fazem isso. Por que será que, com o nome de cristão, uma jovem com roupas, tão colantes, que quase ela não consegue, tirá-las depois. Sobe no palco, para cantar a suposta, música cristã, e se requebra. Usando o nome de Jesus, e seria engraçado, se não fosse tão triste. Não estou dizendo, uma coisa pesada, sobre eles. Não culpo esses jovens, culpo a liderança. os pastores, os pregadores, das igrejas. Por que fazem isso? Por que eles fazem? É um sintoma. Fiquem sabendo. Quando você vê isso, eu estou falando de pentecostais, há pouco tempo, dois batistas, estavam sentados, à minha frente, numa reunião, e disseram, Jimmy Swaggert, são gente boa, salvos, nascidos de novo, amam Jesus. Disseram, muito, da chamada música rock. Ela não é cristã, mas é chamada rock cristão, está vindo, de igrejas pentecostais, e de igrejas carismáticas. E eu tive, de baixar a cabeça, e dizer, estão dizendo a verdade. Por que fazem isso? Vou dizer por que. Fazer isso é um sintoma. E Deus me mandou dizer uma coisa. Alguns estão dizendo, bem, eu não entendo. Faz isso para atrair os jovens. Fiquem sabendo. Música evangélica, não é para atrair não-crentes. Pode fazê-lo, mas o seu fim não é esse. Os hinos não têm o propósito, de atrair não-crentes. Podem fazê-lo, mas não existem para isso. Esta música que tocamos, não tem por fim a atrair não-crentes. Podem ter vindo, porque gostam dela muito bem, mas ela não existe para isso. A música é para adorar a Deus. É para adorar a Deus. Glorificá-lo. Para louvá-lo. Grande é o Senhor, e digno de todo louvor. Que segurança! Sou de Jesus! Quando a música for para atrair os jovens, então temos de rebaixá-la ao nível do mundo. E não servem para glorificar. Por que fazem isso? É um sintoma de algo pior. E os médicos sabem que os sintomas, às vezes, estão bem longe da causa real da doença. Eles fazem, porque eles não compreendem nada da santidade de Deus. Entenderam? Eu temo tanto a Deus, Ele é tão santo, que quando eu digo uma palavra um pouco errada, o Espírito Santo me toca. E diz, aham, está errado. Senhores, vocês também. E eu posso erguer a minha voz para me defender, mas eu sei que estou errado. E o Espírito Santo diz, não faça. Porque Ele é santo. Santo, santo, santo. Aqueles querubins agora mesmo, neste exato momento, nos portais da glória, ao redor de Deus, eles nunca param. Estão dizendo sempre, santo, 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 santo. Estão me ouvindo? Vocês me entendem hoje? Ele é soberano, mas também é santo. O Espírito Santo, quando Ele entra, se tiver livre ação, Ele vai limpar você. Entendeu? É o trabalho dEle. Ele limpa a sua língua, e muda seu traje, moça. Vai limpar suas anedotas, Senhor. Vai limpar os seus pés, meus jovens. E o que quer dizer, limpar meus pés? Eles vão querer ir a lugares diferentes, daqueles que você tem ido, e andado até agora. e o Espírito Santo limpará você. Ele vai mudar até seu penteado. Ele irá guiá-lo em tudo o que fizer. a santidade de Deus. Não estou falando de legalismo. Estou falando de santidade. Duas coisas bastante diferentes. eu, 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 eu só, eu só dei início ao assunto, e eu vou terminar. Revelação de glória, revelação de santidade, revelação de poder. abro de novo a Ezequiel, 1, 4. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se. Abram em Atos 2, no segundo capítulo de Atos versículo 2 vamos ler o versículo 2 de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. o fogo e o vento, o vento e o fogo. Atos 1, 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis mártires. A palavra testemunha é mártires, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu não vou ter tempo de falar sobre isso. Tenho de terminar com esta palavra eu era um pregador ainda muito jovem Francis e eu tínhamos começado o nosso trabalho ninguém no mundo inteiro sabia quem nós éramos nem estávamos preocupados em saber quem éramos. Deus me chamou como evangelista muito tempo se passaria antes que pastores piedosos como este me convidassem para pregar e antes que este homem abrisse sua igreja para este pregador novato anos e anos se passaram e fui a um seminário e aí tive a sorte era o que eu queria dizer não é a palavra que os crentes usam eu fui guiado pelo Espírito Santo nunca tinha ouvido a Anne Trotter na vida ele representou mais para mim do que qualquer outro quanto a minha vida com Deus ele era o pregador e algo se passou comigo naquela reunião que mudou minha vida foi uma transformação tão completa eu estava lá faminto sedento e ele estava falando sobre o Espírito Santo e o poder caiu e era uma igreja cheia de pregadores 95% das pessoas eram pregadores ele não terminou a mensagem não pôde terminar o Espírito Santo tomou conta de tudo e eu vi muitos homens e eu era um deles levantando em lágrimas soluçando e vindo pelos corredores e nos prostrando ali com uma revelação de glória eu era só um jovem magro desconhecido ali na assembleia de Deus e eu me prostrei ali na frente soluçando e clamei Deus porque ele tinha contado em sua mensagem que quando ele era ainda jovem um certo pregador veio e impôs as mãos sobre ele e orou e o poder de Deus veio e era só o que eu podia pensar e eu disse Deus dá que ele imponha suas mãos em mim e que ele ore por mim ele não sabia nada a meu respeito nunca me tinha visto na vida e eram 200 pregadores esparramados ali no chão encostados na parede de joelhos chorando e soluçando e eu estava bem no meio deles e era o menor de todos e ainda sou ele desceu da plataforma e o Espírito Santo disse eu lhe darei o que deseja mas vou pedir algo de volta em milhares de auditórios com milhões de pessoas se você me negar e se envergonhar de mim e aí aquele pregador pioneiro chegou por trás de mim estendeu as suas mãos e as pôs sobre mim e quando ele fez Deus abriu a sua glória e a derramou sobre mim e quando esses repórteres escrevem e me perguntam porque é que as multidões vêm todos eles perguntam porque é que elas vêm e eu me recordo daquele momento há muitos anos daquela pequena igreja da Assembleia de Deus e digo não é por minha causa ou da música ou oratória ou do talento mas é o Espírito Santo que as atrai Ezequiel disse eu tive visões de Deus e quero que você tenha visões de Deus hoje isso vai revolucionar a sua vida e você nunca mas será o mesmo queiram curvar a cabeça aleluia 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 eu te peço em nome do teu filho e meu Salvador que venhas agir em todo este lugar com uma fome e sede de justiça que não pode ser saciada até que eles saiam dizendo é real é real é real eu sei que isto é real Senhor as dúvidas se foram todas eu sei eu sei que é real quantos aqui podem dizer agora Tim Suegert sei que sou salvo não duvido que o meu nome esteja escrito no livro da vida do Cordeiro mas eu ainda não fui batizado no Espírito Santo com a evidência de falar em línguas conforme o Espírito de Deus me concede e eu eu quero ser cheio levante a sua mão agora pois bem vou pedir a todos que se levantem por favor vou pedir que Thomas e Janet Marilyn e Brian cantem aquele hino que surgiu desse grande movimento carismático existe um rio que nunca nunca vai secar existe um rio e eu vou pedir que todos que levantaram a mão deixem os seus lugares e venham 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 até aqui a frente os que estão aqui embaixo e dos lados vou pedir que venham e que fiquem de pé venham como Ezequiel e como João veio lá na ilha de Patmos eu quero o Espírito Santo venham enquanto cantam oh there is a river that flows from God about and there is a fountain that's let's live with his great love and there 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 Legenda Adriana Zanotto